Música Olá, bom dia! Bom dia Brasil segue ao vivo do Rio Grande do Sul na cobertura de todos os estragos, todas as mortes, toda a tragédia que está acontecendo aqui já há 10 dias por causa da chuva. Aqui em Porto Alegre os serviços entraram em colapso, 85% dos moradores estão sem água, muita gente tentando deixar a cidade, ontem à noite teve engarrafamento de moradores tentando sair daqui, mas muitas saídas, muitos acessos também estão alagados. Eu estou aqui nesse ponto de Porto Alegre que fica na zona norte da cidade e eu quero mostrar para vocês como a inundação aqui está piorando, a água em Porto Alegre está subindo. Olha, ontem no fim da tarde aqui nesse ponto, a água estava lá naquele sinal de trânsito, ali na frente. Hoje, quando a gente chegou por volta de seis e meia da manhã, a água já tinha avançado para aquele poste ali onde tem uma moto aquática parada. E olha agora como é que a água já avançou mais, já está chegando até aqui, toda a operação da polícia, bombeiros, os voluntários, teve que ser recuada, trazida aqui para um outro ponto e há uma expectativa de que a água possa subir ainda mais. Bom, ontem eu fui de barco até uma área onde há centenas de casas submersas. Em algumas casas que têm um segundo andar, há pessoas que ainda resistem em sair. Vamos ver. Só dá para ver os telhados das casas aqui nessa área, o topo de árvores, umas casas ali com água praticamente até o teto, só o telhado de fora. Vocês não quiseram sair de casa? Vocês não ficam preocupados de ficar aqui na água subir mais? Vocês estão ilhados aí, né? Sim. Já estão há quantos dias assim? Desde o primeiro dia. E está dando para continuar aqui, vocês acham? Pode ir atrás. Essas casas aqui, aqui é uma comunidade, várias casas perto, umas das outras, e agora tudo debaixo da água. E olha a força da água. Olha aqui, nesse momento só tem praticamente o nosso barco aqui. Dá para a gente ver que a água forma ondas, dá para ver a correnteza passando ali. E olha que imagem impressionante essa daqui. Um barco que fazia parte dos trabalhos de resgate, o barqueiro nos conta que havia pessoas aqui que vieram nesse barco para ajudar a resgatar os moradores dessa comunidade ali atrás. A gente vê que tem muitas casas ali atrás e o barco também virou com a força da água. Essa aqui, essa estrutura que a gente está vendo aqui na frente, é uma ponte. A água encostou no alto da ponte. Ó, a ponte ainda está funcionando. Tem caminhão passando ali, mas com a água no limite. A gente tem que abaixar aqui para não encostar nos fios. Aqui dá para a gente ver os cabos de energia elétrica quase tocando na água. Ali é um cachorrinho no telhado. Tem sido um grande desafio conseguir resgatar muitos animais domésticos que acabam ficando para trás. Bichinhos de rua. Uma cachorra aqui, um gato. Você tinha saído e deixado os dois? A família, deixei os dois com alimento, tudo com água, né? Mas eu pensei que fosse baixar mais rápido essa água, né? Como está demorando para baixar, resolvi buscar eles para levar para outro local, né? Essa casa aqui também tem gente, parece. Ou tem gente, ou tinha gente há pouco tempo. Por que vocês não quiseram sair daqui? Ah, eu não quis sair a questão dos animais, né? Eu fiquei com 10 bichos. Aí eu não tinha como o pessoal dizendo para mim assim, Bato, sai coisa, mas não dá para levar. Como é que eu vou controlar os animais num abrigo, né? Eu fiquei, não acreditei que eu subi tanto a água, né? Comida, está até vindo doações, né? O pessoal passa toda hora aí de barco e faz doações para nós, né? Mas está sendo o suficiente? Vocês estão conseguindo ficar bem com isso? Sim, sim, está vindo bastante, bastante, bastante doação, graças a Deus. Olha aquela casa ali, completamente destruída. Tem dois cavalos dentro dessa casa aqui. Olha a situação do cavalo, ele está preso dentro dessa casa. A porta do outro lado está com uma geladeira travando a porta. A geladeira está o vento. A padaria que era a referência aqui do bairro. Olha como é que, olha o que sobrou. Nada, só tem um todo aqui do lado de fora. A gente vê o estado de várias igrejas, templos e outras religiões que costumavam receber pessoas desabrigadas em eventos de enchentes por aqui. E agora estão assim também, olha. Vários carros debaixo d'água. Nisso, quero uma rua aqui em Porto Alegre. Até o prédio da Defesa Civil ficou debaixo d'água. Consegui ajudar bastante gente, devido ao pessoal do fundo. Estava com vinte e poucas pessoas aqui em casa que conseguiam ajudar. Mas aí as vinte e poucas pessoas que estavam aqui e saíram foram resgatadas. Aí consegui esperar o abrigo, né? Porque daí foi tudo junto, né? Aí deu tempo. Olha aqui dentro dessa casa, que está completamente alagada aqui embaixo, tem uma mulher ainda ali em cima. Oi? Mas já vieram aqui tentar resgatar você? Não, é que o vizinho ajuda a gente. Nosso amigo, ele ajuda. Ele vem aqui trazer água, comida. Mas você não tem vontade de sair? A gente vai sair com o tempo. Com o tempo a gente vai sair. Você não quer que a gente tente chamar uma equipe de resgate para te tirar daqui? Não, por enquanto não. Não, não tem água ainda. Não tem água ainda. É isso. Tem muita gente que resiste ainda a sair de casa e fica vivendo da ajuda de voluntários que vão e ainda levam comida, levam água. Pessoas que passam a noite inteira em casa, o dia inteiro, sem energia elétrica, muitas vezes sem água potável também. Para as pessoas que querem sair, o resgate tem seguido acontecendo, inclusive, durante a noite. Voluntários vão com lanterna na cabeça, a gente tem essas imagens para mostrar. Ficaram durante toda a noite, madrugada, trabalhando ainda nas operações de resgate, retirando pessoas que estão ilhadas. Aqui é impressionante a gente ver que a cada momento parece que a água sobe mais, olha, nesse ponto aqui na zona norte de Porto Alegre. A gente vê que agora já está na roda desses carros que estão parados aqui na frente. Não estava agora há pouco. Enfim, a previsão é de mais cheia, de mais inundação por aqui. Mas a gente agora vai mostrar um outro ponto daqui de Porto Alegre, um bairro menino Deus, que também vem sofrendo bastante com as enchentes. A Fernanda Carvalho está lá. Oi, Ana Paula. Bom dia para você e para todo mundo que está nos assistindo. Olha, a gente está aqui numa avenida muito importante aqui de Porto Alegre, Érico Veríssimo, e aqui onde eu estou agora caminhando com água pelo joelho, a gente está em um corredor de ônibus. Mas agora, nesse momento, virou esse rio que vocês conseguem ver aqui atrás de mim. Isso aconteceu, essa água está subindo muito forte desde ontem, por conta do desligamento de uma casa de bombas que fica aqui perto. A prefeitura anunciou que ia fazer esse desligamento, e desde então a água está subindo bastante no Menino Deus e também na Cidade Baixa. Eu quero mostrar para vocês que agora há pouco chegaram dois caminhões do exército por aqui, e muitas pessoas já chegaram ali perto pedindo ajuda, pedindo resgate, para as pessoas que ficaram ilhadas, porque aqui perto a gente tem um prédio bastante populoso e tem uma comunidade que fica aqui atrás também de pessoas que acabaram não saindo de casa e agora estão ilhadas e precisam de ajuda. Eu quero mostrar para vocês também aqui do outro lado um teatro, um teatro bastante conhecido por aqui, o Renascença, que estava sendo usado para cadastramento de pessoas que estão desabrigadas e também para doações, e também esse espaço precisou sair daqui porque corria risco aí. A prefeitura publicou um decreto então proibindo que as pessoas gastem muita água, que as pessoas lavem pátio, calçada, jardim, publicou então esse decreto para racionamento de água aqui na capital. E mesmo nesse momento aí que a gente está vivendo, precisando tanto de ajuda das pessoas, a gente tem uma informação que a gente não gostaria de dar. A Polícia Militar, a Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, prendeu 10 pessoas já durante os salvamentos, duas delas estavam saqueando o comércio, locais de comércio que estão alagadas. E por conta disso então, a Brigada vai intensificar aí as equipes, reforçar as equipes aqui na região metropolitana e também vai acompanhar as embarcações de resgate a partir de agora, Ana Paula. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. E você mencionou essa questão da segurança. Eu quero conversar aqui com o comandante da Polícia Militar, que está aqui coordenando os trabalhos. Comandante, ontem aqui, nesse ponto, a polícia prendeu 7 pessoas que estavam tentando roubar embarcações que estavam indo para ajudar, para fazer resgate. É um bom dia a todos. É impressionante a capacidade de ser humano. Estavam roubando tudo, tentaram roubar combustível ali das embarcações que estavam ali, e vê só, nós temos um comando aqui. Obviamente, os dois foram presos imediatamente. Inclusive, até depois que foram presos, pediram que a gente fosse resgatar alguns familiares deles que estavam ilhados, para ver como é a situação. Mas então, nós estamos ao longo desse tempo todo, apoiando todo mundo. Queremos agradecer aqui, de forma efusiva, o apoio de todos os voluntários. Durante toda a madrugada, acalmar aqui os nossos empresários, as pessoas que moram aqui, que estão ilhadas. Durante toda a madrugada, nós tivemos embarcações com policiais militares que ficaram fazendo patrulhamento toda a madrugada, e agora, todas as embarcações que saem daqui saem com apoio policial. Então, estamos lá. Muito obrigada, comandante. Bom trabalho aqui. Olha, deixa eu mostrar as pessoas chegando aqui, sendo resgatadas. Nesse momento, chegando aqui com bichinhos de estimação, que a gente sabe que é uma resistência enorme, é deixar... A senhora está ilhada desde o começo da enchente? A senhora pode vir. A senhora conseguiu sair agora? Eles não conseguem falar agora, eles estão cansados, tá? Por favor. Vamos lá, as pessoas estão sendo recolhidas aqui pelos voluntários. Vamos mostrar um pouco mais, uma reportagem, como é que está a situação aqui em Porto Alegre. Vamos ver. O colapso na capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre em estado de guerra. Estou aqui desde a manhã e ainda estou com o meu sogro grilhado lá na São Geraldo. E a gente está com muita dificuldade de resgatá-lo, porque ele teve um AVC, está acamado, e está no segundo andar e a água já está subindo. Milhares de moradores perderam tudo o que tinham em casa. Mais de 9 mil pessoas estão vivendo hoje em um dos 60 abrigos espalhados pela cidade. Esse trabalho de voluntariado que está acontecendo aqui, milhares de pessoas que estão por aqui, está salvando muitas vidas. Eles estão trabalhando de forma incansável. Pessoas que estão aqui há dois, três dias, que não voltam para suas casas para tentar resgatar quem está ilhado. Tu começa a fazer o trabalho e tu não quer, não quer mais parar. Tu não consegue ir para casa. Se tu deitar a cabeça no travesseiro em casa, tu não vai dormir, porque tu fica o tempo todo pensando, né, em poder ajudar. A gente tinha subido já para o quarto degrau da escada. Já tem escada para subir, né? Lá não tem elevador. O prédio tem só quatro andares. O que morou embaixo perdeu tudo. Estou preocupada com a minha irmã lá fora, que é gêmea comigo. E a gente não consegue entrar em contato. Depois dos alagamentos dos últimos dias na região norte da cidade, durante a segunda-feira, os bairros mais populosos da região central da capital gaúcha também precisaram ser esvaziados às pressas. Uma casa de bombas que fica no bairro Menino Deus foi desligada e a água começou a invadir as ruas. A água está subindo, aparentemente, e aí, isso, todo mundo se ajudando, resgatado para poder sair, porque talvez a situação fique um pouco pior, né? Mais de 160 mil casas estão sem luz. 85% dos moradores também estão sem água. Isso porque cinco das seis estações de tratamento de água da cidade não estão em funcionamento. A gente estava bem, mas ver as pessoas e não poder fazer nada também, e aí a gente tem as coisas, mas ao mesmo tempo não tem nada, é horrível. Entrar e sair de Porto Alegre também é um desafio. Os principais acessos por terra estão bloqueados. O aeroporto Salgado Filho está alagado. A previsão é que nenhum avião decolhe ou pouse até o final do mês. O nível do Guaíba segue acima dos cinco metros de altura, o maior índice já registrado na história. Aqui segue essa movimentação enorme, a gente vai sair aqui um pouco, porque aqui é a rota por onde estão chegando as pessoas que vão sendo resgatadas, e logo o primeiro atendimento que acontece é aqui nessas tendas, olha, porque tem gente que chega machucada, tem gente que chega com roupa ainda molhada, precisando de medicamentos. Uma coisa que os voluntários aqui têm pedido muito é doação de colete salva-vida, porque quando as pessoas vão para fazer o resgate, os voluntários têm o colete salva-vida, mas as pessoas que vão ser resgatadas, falta colete para elas, e muitas ficam com medo de ir para a embarcação, porque não tem esse colete salva-vidas. Eu vou conversar aqui com o Adelon, que é médico, está atendendo aqui, desde quando você está aqui nesse trabalho de voluntário, Adelon? Bom dia, Ana Mola. Eu cheguei aqui ontem por volta das 22 horas, para começar o atendimento, estamos principalmente focados nas pessoas que estão vindo, sendo resgatadas dos principais bairros alagados aqui, como a Itá, Floresta, Quarto Distrito, estamos tentando fornecer um pouquinho de conforto e um atendimento digno. O que vocês mais recebem aqui? São pessoas feridas? O que me parece é que as pessoas chegam mais emocionalmente abaladas. Principalmente, sim, muito ansiosas, chegam aqui para a gente, a gente procura dar um primeiro atendimento, um carinho, um ombro amigo, e também medicar. Algumas pacientes necessitam de uma medicação, então a gente procura fazer o melhor para eles, e orientar, sobretudo. Muito obrigada. Bom, depois desse atendimento médico, olha, segue essa grande movimentação por aqui, com doação de roupas, olha, tem crianças ali, a gente vê muita gente chegando, uma movimentação enorme nesse ponto aqui, na Zona Norte de Porto Alegre. Mas agora a gente vai ver como é que está a situação no sul do estado. A Isa Severo está por lá, tem outras informações para a gente. O extremo sul começou a ter inundação também, a Isa tem as informações. Isa? Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Pois é, os 27 rios do estado do Rio Grande do Sul deságuam na Lagoa dos Patos e escoam então para o Oceano Atlântico. Eu estou aqui em Pelotas, na Praia do Laranjal, como vocês podem ver, a água já está tomando a cidade, começou a chover agora há pouco. E eu vou pedir para o Leonardo Silva mostrar para vocês agora a força do vento atingindo então a lagoa, empurrando essa água para cá. A faixa de areia da praia está tomada pela água, né? A gente pode ver aqui a extensão da Praia do Laranjal e invadindo já algumas ruas aqui da praia. Bom, nós temos imagens também de ontem, conforme as últimas atualizações da Defesa Civil de Pelotas, nós temos 157 pessoas em abrigos da cidade, mais de mil pessoas já foram afetadas e o nível da lagoa está oscilando ali em torno de dois metros. A estrada que liga a Colônia Z3, a Praia do Laranjal, corre risco de desaparecer, assim como a estrada para a localidade do Pontal da Barra, onde 15 famílias já deixaram suas casas. Em São Lourenço do Sul, 70 pessoas estão em abrigos, o arroio da cidade causa preocupação também pela sua elevação e diversas ruas já estão bloqueadas. Em Rio Grande, nós temos 31 pessoas em abrigos de 77 fora de casa, principalmente moradores das ilhas, da Torotama, do Leonidio e dos marinheiros. A área central também está sendo muito afetada e nós temos muitas pessoas desabrigadas aqui na nossa região. A gente segue monitorando e trazendo informações aqui na programação. É isso, Isa. Obrigada. Eu vim aqui para esse outro ponto, avancei um pouquinho para mostrar o tamanho dessa operação de resgate aqui montada por voluntários, por autoridades, nesse ponto na Zona Norte de Porto Alegre. E por aqui tem muita gente vindo ajudar, não só da cidade, tem gente vindo de fora. O Robert, por exemplo, veio de Curitiba para cá para ajudar. Já está aqui há quantos dias, Robert? Bom dia. Nós estamos desde sábado. Chegamos sábado de madrugada. Chegamos por volta de duas horas da manhã. Já ficamos na missão. Ficamos por volta de 40 horas sem dormir, dentro da água, ajudando as pessoas mais necessitadas que precisam de ajuda nesse momento, que estão totalmente ilhadas em cima dos telhados, sem comida, sem água. Pessoas idosas, gestantes, crianças de colo, pessoas que não conseguem ter mobilidade. E isso tem dificuldade muito no trabalho também, pelo fato de muitos ainda estão resistindo sair do local que está alagado, por acreditar que a água vai baixar. E a água, a gente só está vendo que está aumentando. Cada vez vai enchendo mais e mais. E a situação é totalmente crítica. Crítica, crítica. Qual foi a situação mais difícil, mais complicada que você já enfrentou aqui? Foi de uma idosa de 70 anos que estava ilhada já há uns dois dias. Ela morava no Sobrado, ela já estava no último andar. E quando a gente estava fazendo uma ronda, ela começou a gritar socorro e pedir ajuda. Quando nós chegamos para dar apoio, ela começou a chorar. Mas chorar de felicidade por a gente ter chego até lá. Ontem a gente teve duas situações de parto também. Duas mulheres entraram em trabalho de parto. Graças a Deus, com a honra e graças de Deus, a gente conseguiu entrar e ajudar e fazer o parto dessas duas mulheres. Ações bem difíceis. Robert, muito obrigada. Bom trabalho aí para você. Olha, a gente vai trazer agora uma reportagem explicando um pouco melhor o problema daqui dessa região. Por que aqui alaga tanto e por que demora tanto para baixar a água? Vamos ver. O Brasil tenta entender a tragédia. Junto com as mudanças climáticas, há alguns fatores que ajudam a explicar as inundações no Rio Grande do Sul. O primeiro deles é o volume de chuva. Caiu muita água, de forma contínua, por vários dias. Dá para se considerar que foi uma das piores chuvas que o Rio Grande já teve, se não a pior. O segundo fator. A chuva se concentrou nos mesmos lugares, potencializando a tragédia. Cinco bacias hidrográficas receberam a água dos fortes temporais que atingiram o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. Elas ficam na parte alta do estado, numa região muito grande, e seguem em direção ao Lago Guaíba, onde está Porto Alegre. Segundo especialistas, em grandes volumes, é uma descida brusca, como num tobogã, por vales estreitos e cânions. E quando essa água chegou na parte baixa, provocou inundações em várias cidades. A água do Lago Guaíba escoa para a Lagoa dos Patos, a maior da América do Sul, com 265 quilômetros de extensão. E é bem nesse ponto, no município de Rio Grande, que ela deságua no mar. Dependendo do nível da maré, a água fica represada, sem escoamento em toda essa região. Foi o que aconteceu nos últimos dias. O geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rualdo Menegate, diz que, por enquanto, não há muita saída. Em momentos de grande tempestade, também ali na desembocadura da Laguna dos Patos, o mar cresce e temos uma maré de tempestade bloqueando a saída das águas da Laguna dos Patos e, por conta seguinte, evitando, então, bloqueando o escoamento do Lago Guaíba e das águas estacionadas no delta do Jacuí. Por essas duas razões muito importantes, pela confluência das águas no Lago Guaíba e pelo difícil escoamento em momentos de tempestade, aqui, então, nós temos um enorme lago de inundação, atingindo, então, nada menos do que cerca de 5 milhões de pessoas. O último boletim, divulgado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alerta que há previsão de cheia duradoura no Lago Guaíba, com níveis elevados acima de 5 metros nos próximos dias e redução lenta, mantendo o nível acima de 4 metros durante a semana. Diante dos elevados níveis previstos, os pesquisadores recomendam ações de proteção de vidas, redução dos prejuízos nas áreas já impactadas e atenção para o reestabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água. As análises do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mostram o mesmo cenário. Moradores nas áreas isoladas vão precisar de resgate e socorro pelos próximos dias. De acordo com as projeções que se tem, pode ser que, a partir de quinta-feira, o nível do Guaíba vá para baixo dos 5 metros, o que já é um nível muito alto ainda, tá? Agora, abaixo dos 3 metros, aí já volta para uma situação de normalidade, ainda não há uma projeção muito exata de quando esse nível vai abaixar para baixo dos 3 metros. E é uma preocupação específica com a Lagoa dos Patos, porque é uma previsão de que ela possa transbordar também nos próximos dias, é uma preocupação. Olha, hoje aqui é mais um dia de sol forte e a gente está vendo que, mesmo assim, a água não baixa. Vamos direto saber, então, um pouquinho mais da previsão do tempo? Thaís Luquezzi vai trazer as informações para a gente. Bom dia, Thaís. Oi, Ana Paula, bom dia. Além de toda a água que a gente viu vai escoando para lá, hoje tem mais chuva forte, em forma de temporal mesmo, prevista para o extremo sul do estado. Bom dia para você que está com a gente. Essa região concentra ainda muito calor e ventos úmidos que descem da Amazônia. Por isso, o perigo é extremo hoje na área em roxo, tanto para altos acumulados de chuva de até 100 milímetros com chance de rajadas de vento atingirem até os 100 quilômetros por hora. Não afeta Porto Alegre, que fica com tempo firme hoje, mas atinge em cidades como Rio Grande, Jaguarão e até Bagé, na Campanha Gaúcha. Essa chuva vai potencializar essas inundações que a gente está vendo nos municípios em volta ali da Lagoa dos Patos, que já começaram a inundar ontem de tarde. E o nível aqui vai aumentar muito, porque ainda que não chovesse ali, haveria alagamentos. É porque aqui, como a gente viu, desce toda a água do Guaíba e também recebe água da Lagoa Mirim, onde ontem teve uma chuva muito forte de 200 milímetros no Uruguai e que desemboca tudo por aqui. Hoje tem previsão de chuva forte também para o extremo norte do país, 70 milímetros previstos entre Roraima e o Amapá. Mas principalmente aqui, entre Alagoas e Pernambuco. Já chove forte em Maceió desde ontem. Um trecho da principal avenida da cidade, a Fernandes Limas, ficou inundado. E até o fim do dia, o acumulado pode chegar a 120 milímetros de chuva. 72 cidades alagoanas estão em alerta. Em Porto Alegre, gente, volta a chover amanhã. Previsão de 15 milímetros. E na quinta-feira, a temperatura cai muito, uns 10 graus em todo o estado gaúcho. Diferentemente do que acontece em São Paulo, que continua com umidade baixíssima e temperatura 9 graus acima do normal. E isso até o dia 14. É porque a onda de calor vai continuar ativa por aqui até semana que vem, do Paraná até Mato Grosso e Rio de Janeiro. Aliás, no Rio, com imagens agora do arpoador, hoje tem previsão de 35 graus. E essa bolha de calor ajuda a prender as nuvens de chuva aí no sul do país, viu, Ana? Bom dia para você. Apesar desse calor que a gente está vivendo aqui, né, Thais? Essa situação, obrigada, viu, pelas suas informações. A gente vai agora para o intervalo. Já, já a gente vai mostrar a situação em outras cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul, aqui perto de Porto Alegre, que também estão sofrendo muito com as inundações. E vamos ouvir histórias que eu escutei de moradores que estão vivendo numa estrada interditada aqui em Porto Alegre. A gente volta já. Estamos de volta mostrando toda a movimentação aqui na zona norte de Porto Alegre, nesse ponto de acolhimento, de recebimento de voluntários, de pessoas resgatadas. E olha a situação que a gente está flagrando aqui agora. Esse é um bombeiro que estava participando dos resgates e chegou aqui agora com hipotermia, está aqui tomando um café quente. Isso é um pedido até dos voluntários aqui, que as pessoas tragam café já quente, porque muita gente chega aqui sentindo muito frio, algumas pessoas com quadros de hipotermia. Os voluntários colocaram uma manta nele aqui. O senhor Tavares sentindo um pouquinho melhor, senhor Tavares? Agora sim. O senhor ficou quanto tempo na água? Uma média de uma hora e dez, uma hora e vinte, por aí. Mas o que o senhor começou a sentir, então? Hã? E o senhor começou a sentir mal? Não. Na realidade, você começa a perder a sensibilidade das extremidades, né? Então, o sangue se concentra mais nos órgãos vitais. E aí, tu começa a ter dormência, câimbra. E isso é bem. Até os voluntários aqui estão precisando também de ajuda, às vezes, né? Melhoras para o senhor, viu, senhor Tavares? Olha, eu tenho alguns dados para atualizar da situação aqui em todo o estado de Porto Alegre. Nós temos 385 cidades do estado do Rio Grande do Sul, perdão, que estão com problemas por causa da chuva. Quase 1 milhão e 200 mil pessoas afetadas, mais de 100 trechos de estradas que são bloqueados. Agora, ontem, eu estive por barco num trecho da BR-116, que não ficou alagado, mas um trecho que está totalmente isolado. E tem muita gente que está morando, acampando lá. Vamos ver. De barco, a gente conseguiu chegar aqui nesse ponto que está completamente isolado. Essa aqui é a rodovia BR-116. É uma das principais estradas do Rio Grande do Sul. E olha no que essa estrada se transformou. Está totalmente largada. Alguns animais ali que foram presos pelos donos, passando aqui nas margens. Posso conversar com o senhor? O senhor está morando aqui no carro. Estou parando aqui, dormindo mal. Aí eu cometei o meu espelho aí. O senhor não consegue sair daqui? Não teve um resgate? Não, mas eu não posso sair daqui, deixar tudo atirado aí. O carro, o moto aí. Não tem como eu sair. E outra coisa, está tudo trancado. Não tem como eu sair. Eu agradeço a Deus. Eu estou agradecendo por eu estar vivo aqui, mas... Se minha casinha não tiver de empenho, eu agradeço mais ainda, né? Eu estou impressionada com esse cenário aqui. Isso aqui é uma das principais rodovias do estado, do país até. Sim. É... Passa muito movimento aqui. Os trabalhadores que têm que sair dos outros municípios para ir para Porto Alegre. É todo dia um movimento muito grande, mas agora nós temos então três locais onde está interditado que ninguém pode passar, né? As famílias não querem sair, porque elas têm os seus animais, elas querem estar aqui, elas acham aqui seguro, né? Então elas vão ter uma resistência em não sair. A gente entende elas, a gente entende. Então por isso que a gente também está aqui prestando essa solidariedade juntamente com essas famílias. Essa aqui é que é a igreja em que o padre Rudimar costumava, inclusive, abrigar pessoas, receber aqui em outras situações de enchentes que já aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. Aquele terceiro carro ali que está com plástico em cima é o carro do padre que ele também usava para distribuir doações e agora está tudo assim, tudo perdido. E o próprio padre é que tem precisado de ajuda de voluntários. A gente está aqui junto com as famílias para se abraçar, para dizer, olha, vamos tentar nos erguer, mas como a gente não sabe ainda, né? Estamos tentando ser um apoio, uma força para elas. A gente diz que a única pessoa que está dando força para nós é Deus, porque mais ninguém, né? Sípios, vamos ver a situação agora, sim, em outros municípios aqui do Rio Grande do Sul, começando por Esteio. Em Esteio, em um bairro apenas, 10 mil pessoas tiveram que sair de casa, a água não está baixando. O Jefferson Ajeitos está por lá e mostra ao vivo para a gente. Jefferson. Oi, Ana. O Rio dos Sinos passa aqui pelo município de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, e chegou à marca de 5,5 metros acima do nível normal e agora parou de subir. Está estabilizado, segundo a prefeitura. Mas não começou a baixar e nem tem previsão disso, porque deságua no Guaíba, que está muito cheio. Este aqui é o bairro Novo Esteio, o mais atingido, segundo a prefeitura. Está alagado e 10 mil moradores desse bairro tiveram de sair de casa. A prefeitura afirma que chegou a acolher mais de 700 pessoas em sete abrigos. Muita gente que não foi para abrigo foi para casas de familiares e amigos, né? A prefeitura afirma que está dando toda a assistência aos moradores, alimentação, roupa e também um atendimento com equipes de saúde física e mental. A prefeitura de Esteio comenta que muitos moradores atingidos pela enchente estão muito abatidos, com problemas emocionais. A prefeitura pede a doação de roupa de cama, lençol, fronha, travesseiro e muita água. Água potável é o que o município, os moradores de Esteio precisam. E precisa também de roupas para pessoas com obesidade. Não tem previsão de que o Rio dos Sinos comece a baixar aqui pela cidade, por isso a preocupação grande dos moradores e também de quem faz o atendimento, Ana. É isso, Jefferson, sem previsão de água baixar em vários pontos. Aqui em Porto Alegre, inclusive, a inundação piorando, como a gente mostrou. E aqui a gente vai encontrando muita gente que perdeu tudo e que está em busca de alguma ajuda. A gente encontrou aqui esses dois amigos, os dois moravam perto da Arena do Grêmio, a lagoa por lá. E agora vocês estão aqui sem ter para onde ir? Não temos aonde ir e a gente está procurando um abrigo, algum lugar para ficar, porque a gente não tem. Perdemos tudo, tudo que a gente tinha, a gente foi perco. A minha casa está inundada até o teto, perdi tudo. E o meu trabalho também. E ainda, para variar, a força das ondas dos caminhões que estavam passando, rebentaram a porta da empresa que eu estava, onde eu estava no segundo andar. Aí depois, o que aconteceu? Ele só teve que sair, né? Além do que saiu normal pela água, das prateleiras, também saquearam. Não saquearam. Essa é uma grande preocupação que os moradores têm tido por aqui. Vamos ver mais uma reportagem mostrando a situação aqui no Rio Grande do Sul. Sai da janela! Segura, segura! Resgate! Grita! É assim, aos gritos, que esse grupo de voluntários tenta se comunicar com moradores ilhados em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Esse senhor foi localizado graças à ajuda do grupo e deixou para trás a casa alagada. Tu imagina, nós do segundo piso com a água por aqui, né? Mas quando chegou o pessoal do resgate, colocaram o pessoal nos botes, tranquilo. O vai e vem de barcos virou rotina nas ruas da cidade, tomadas pela água. Em Eldorado do Sul, distante 10 quilômetros de Porto Alegre, a ajuda chega pelo alto. A cidade está praticamente toda alagada. Em alguns bairros, só é possível ver o telhado das casas. No alto de uma escola, os moradores pedem socorro. São pessoas abrigadas em cima do telhado de uma escola. Algumas delas acenam aqui para o helicóptero. O que é a maior dificuldade em fazer o resgate em uma situação alguma? No momento, a dificuldade é as pessoas se deslocarem para o telhado das casas. Tem alguns lugares ou prédios que as pessoas ficam no próprio apartamento ou na parte de baixo. E a gente não consegue acessar, tem que acessar no telhado, a partir do telhado. A dona Gladir mora em Eldorado. Foi salva pelos militares com os dois netos. Mas parte da família ainda está na cidade alagada. A minha filha e a outra filha ficaram lá ainda. Como é que foi passar por tudo isso? Deus livre, não queira nunca passar por isso. Os alagamentos também dificultam muito o deslocamento entre a capital e as cidades vizinhas. À noite, os motoristas encararam horas de congestionamento na RS-118. Longas filas, pessoas inclusive deixando os seus carros, saindo dos veículos, porque o tráfego nessa região está muito lento. A situação das estradas dificulta o acesso ao interior. Em todo o estado, são mais de 100 pontos com bloqueio total. Pontes também foram destruídas pela enxurrada. Em muitos lugares, as equipes de resgate só chegam de helicóptero. Vai precisar muito engenheiro, muito projeto, muito plano de trabalho, muitas, em tantas frentes ao mesmo tempo. Então, tudo isso o governo está trabalhando para poder estruturar uma máquina toda que vai ter que ser pensada e organizada especificamente para essa reconstrução. No Vale do Taquari, onde a água já baixou, ficaram à mostra cidades arrasadas. O rio subiu de repente e pegou os moradores de surpresa. Eles não tiveram tempo de salvar quase nada. Veículos foram arrastados com a força da correnteza aqui para o meio da rua. Em meio ao caos, os moradores tentam recomeçar a vida, mas ainda em condições muito precárias. Reconstruir tudo de novo. Está difícil. E olha, hoje tem votação importante em Brasília. O Senado vai votar um projeto que reconhece o estado de calamidade daqui do Rio Grande do Sul. Vamos entender isso melhor, chamando o Heraldo Pereira para essa nossa cobertura. Heraldo, bom dia para você. Essa liberação, esse reconhecimento do estado de calamidade é fundamental para a liberação de dinheiro aqui para o Estado. É um primeiro passo para que a ajuda possa efetivamente ser implementada. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A resposta do Legislativo Federal começou a ser dada ontem com a aprovação do projeto pela Câmara em votação simbólica. Agora, a palavra está com os senadores, que representam todas as unidades da Federação Brasileira. Além de liberar recursos, dinheiro para ser levantado nesta semana ainda, o decreto possibilita contratações mais flexíveis de servidores e também compra de produtos. O governo federal fica autorizado a fazer despesas sem precisar cumprir exatamente as regras fiscais impostas pelo limite de gastos públicos. Medida já aplicada, inclusive no período da pandemia de Covid. O texto foi aprovado por unanimidade pelos deputados e reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro deste ano. O texto facilita o repasse de recursos do governo federal para que o Estado aplique em ações de socorro às vítimas e também na recuperação de áreas atingidas pelas chuvas. Ainda vai permitir que esses valores, especificamente, não entrem como despesas nos cálculos de cumprimento das metas de equilíbrio das contas públicas da União. A partir desse decreto legislativo, fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o estado e com os municípios. O ministro da Fazenda anunciou que devem ser criadas linhas de crédito para reconstrução de casas, além de condições especiais para o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. A maioria das pessoas não tem cobertura de seguro, então isso tudo vai ter que ser visto. A questão da dívida do estado, o tratamento que vai ser dado a essa questão, para que o estado também recupere capacidade de investimento. A Receita Federal prorrogou o prazo para entrega da declaração do imposto de renda por moradores das cidades gaúchas atingidas pelos temporais. O prazo para entrega vence em 31 de maio para todo o Brasil. Agora, foi ampliado para até 31 de agosto para os gaúchos. Os pagamentos de tributos federais, incluindo parcelamentos, também foram estendidos. A situação de calamidade pública nas cidades gaúchas leva a mobilizações políticas, mobilizações políticas aqui no Brasília. Aqui em Brasília, isso pelos três poderes. Conosco aqui no estúdio em Brasília, Gerson Camarote. Camarote, você tem acompanhado essa mobilização tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, falta a palavra do Senado ainda para a implementação do decreto. Bom dia a você. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Heraldo, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, confirmou nesta manhã à Globo News a decisão de votar hoje e sinalizando que vai sim ser aprovado esse projeto de decreto legislativo que estabelece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. E aí sim abre margem para esses gastos, que são gastos fora da meta fiscal, porque você tem amarras legais para não extrapolar a meta fiscal. Isso daí você tem por legislação. É verdade que a lei de responsabilidade fiscal abre brechas justamente para esses momentos de calamidade, mas para isso precisa esse decreto. A partir daí, como esse dinheiro vai ser liberado? Através de medida provisória e de acordo com as demandas. Isso é muito importante. E por que a opção foi por decreto legislativo e medida provisória? Porque a outra possibilidade seria uma PEC semelhante à que aconteceu na época da pandemia, chamada PEC da Guerra, que cria o orçamento de guerra. Sendo que a avaliação feita, especialmente no Ministério da Fazenda, é que precisava limitar o escopo exatamente à tragédia. Ou seja, evitar ampliar demais o gasto. E outra coisa importante é a fiscalização disso, através do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Camarote, há um olhar, evidentemente, para a questão emergencial, recurso, ajuda as pessoas que precisam. A gente tem mostrado aqui no Bom Dia Brasil, tem mostrado, enfim. Mas em relação a obras, há também uma preocupação com as obras, em relação à fase posterior a isso. Essa reconstrução, né, Heraldo? Sim, eu questionei isso ao ministro Renan Filho dos Transportes. Então, toda a lógica que não vai poder mais ser feita obra viária como era feita antigamente. Já há o reconhecimento desse novo normal do clima, ou seja, essas temperaturas e mudanças extremas que acabam levando essa situação que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Então, a partir disso, tem que ter obras mais resistentes, ou seja, uma ponte, um viaduto, a própria estrada tem que ser mais alta, um novo traçado. Então, essa é a nova lógica. Outra questão que se coloca muito importante é a flexibilização da legislação ambiental, que aconteceu mais recentemente, inclusive em alguns estados, como o Rio Grande do Sul. Então, qual é a preocupação? É a ocupação dessas áreas, por exemplo, de vale, áreas de encosta, áreas de litoral, onde tem avanço da maré. Então, tudo isso vai ter que ser observado pelo governo, Heraldo, de acordo com o reconhecimento dessas mudanças climáticas. Obrigado, Camarote. Eu vou voltar agora com a Ana Paula. Ana Paula, com você. É isso, Heraldo, Camarote. Obrigada. Eu vou continuar aqui atualizando a situação do Rio Grande do Sul. E depois do intervalo, a gente tem também no nosso estúdio o Elter Duarte, com outras notícias do Brasil e do mundo. Bom dia, Elter. É isso, Ana. Obrigado. Bom dia para você também. Israel invadiu com tanques a cidade de Rafah, em Gaza, e assumiu o controle do posto palestino que faz fronteira com o Egito. O empresário, que dirigiu um carro de luxo e matou uma pessoa em São Paulo, deve ser transferido hoje para a penitenciária de Tremembé. Agora são 9 horas e 14 minutos. O Bom Dia Brasil volta já já. Bom dia Brasil. De volta, o empresário Fernando Sastre Filho, que dirigia um Porsche e matou um outro motorista num acidente em março, vai passar hoje pela audiência de custódia. Rodrigo Boccardi, bom dia. Ele se entregou ontem na delegacia, né? Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Isso. Fernando Sastre Filho está na carceragem da delegacia e, depois da audiência de custódia, ele deve seguir para a penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba. Fernando Sastre Filho passou a noite em uma cela, igual a essa aí. Ele era considerado foragido desde sábado, quando policiais não conseguiram cumprir o mandado de prisão decretado pela Justiça. Fernando é réu por lesão corporal gravíssima e homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele dirigia um carro a mais de 100 km por hora e causou o acidente que matou o motorista aplicativo Ornaldo Viana. O amigo que estava no carro com ele teve ferimentos graves. O Superior Tribunal de Justiça deve julgar hoje à tarde o pedido de habeas corpus, que foi feito pela defesa de Fernando Sastre Filho, para suspender a decretação desta prisão. Helter. Obrigado, Rodrigo. Diplomatas reunidos hoje no Egito tentam fechar um acordo de cessar fogo na faixa de Gaza depois de Israel rejeitar a última proposta. Leonardo Monteiro, bom dia para você. Enquanto isso, o exército israelense avança ali na ocupação do sul do território palestino. Sim, Helter, bom dia para você, bom dia a todos. As Forças Armadas israelenses afirmam que assumiram o controle do lado palestino da passagem de Rafah, que fica na fronteira com o Egito. Depois de uma noite de intensos bombardeios contra o leste da cidade de Rafah, tanques israelenses circulavam na passagem hoje de manhã. O exército diz que matou 20 terroristas, descobriu três túneis e explosivos. De acordo com a imprensa de Israel, é uma operação limitada para pressionar o Hamas a aceitar um acordo para a libertação dos reféns, que ainda estão em cativeiro lá em Gaza. O grupo terrorista anunciou ontem que havia aceitado a última proposta do Qatar e do Egito. Essa proposta não foi apresentada oficialmente, mas segundo a agência Reuters, inclui a libertação dos reféns e o retorno dos palestinos para casa. Mas Israel rejeitou a proposta, alegando que o projeto estava muito longe de atender as demandas do país. O Qatar disse que enviou uma delegação ao Egito para reiniciar as negociações indiretas entre Israel e o Hamas. O governo israelense, Helter, também ficou de enviar uma delegação. Enquanto isso, o conflito entra no oitavo mês e a crise humanitária em Gaza se agrava. A operação militar israelense em Rafah fechou a principal rota para a chegada de ajuda. O Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que só há combustível para manter as operações funcionando por mais um dia. E aqui na Europa, Helter Vladimir Putin tomou posse para o quinto mandato como presidente da Rússia. Ele disse que o país está aberto a negociações para se aproximar do Ocidente, desde que em termos iguais. Um discurso mais suave do que o dos últimos dias, quando anunciou manobras militares com armas nucleares para responder a possibilidade de países ocidentais enviarem tropas à Ucrânia. Estados Unidos, Reino Unido e a maioria dos países aqui da União Europeia boicotaram essa cerimônia. Helter. Leonardo Monteiro, diretor de Lisboa. Obrigado pelas informações. Bom dia para você. A seguir, Ana Paula Araújo traz as últimas informações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, ao vivo, direto de Porto Alegre. Ana Paula. É isso, Helter. Vou atualizar os números que saíram agora de manhã. Infelizmente, chegamos a 90 mortos nessa tragédia da chuva aqui no Rio Grande do Sul. E vamos mostrar também as doações que estão chegando, vindas de todo o país. É já, já. Voltamos com o Bom Dia Brasil ao vivo aqui do Rio Grande do Sul, estado que vive a maior calamidade da sua história já há 10 dias por causa da chuva. Sigo aqui no norte de Porto Alegre acompanhando o resgate de pessoas que ainda estão isoladas. A todo momento uma grande movimentação de voluntários, de policiais, de bombeiros. Os barcos saem e chegam o tempo todo porque ainda há muita gente sendo resgatada. Inclusive, a gente recebeu a informação de que tem uma gestante que está sendo trazida agora para cá em trabalho de parto para ser socorrida aqui. Olha, a corrente de solidariedade que a gente vê aqui com esse monte de voluntários que estão passando dias aqui sem dormir para ajudar quem precisa. Essa corrente está se estendendo pelo país como um todo. Vou chamar o Rodrigo Bocardi em São Paulo porque o Rodrigo vai mostrar para a gente como é que está essa onda de solidariedade para cá, né, Rodrigo? Cada um doa o que pode, mesmo doando pouco, muita gente fazendo questão de ajudar. Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, viu? Toda doação faz a diferença, nem que seja uma garrafa de água. E essa solidariedade une amigos, colegas de trabalho, empresas, cada um contribuindo como pode. Vamos dar uma olhada. As cenas no sul do Brasil comoveram o William em São Paulo. A iniciativa em ajudar comoveu os amigos. Cada um doou o quanto pôde. E lá foi ele comprar material de higiene, limpeza e fardos de água. A atitude de William comoveu o gerente do supermercado. Ele conseguiu dar bastante desconto em todos os itens que a gente pegou, que seriam os itens essenciais que eles estão precisando, né? Foram quase três toneladas de doações. E esse é só o começo. A construtora em que o William trabalha também quis participar. Formou uma rede de solidariedade com os outros funcionários e fornecedores. Ele deu o primeiro passo. E isso vai gerando uma reação em cadeia e vai gerando uma rede de contatos e de pessoas que estão dispostas a fazer o bem para os outros. Esse restaurante de comida típica gaúcha virou um centro de arrecadação de doações. Trouxe sapato, roupa, calça. O dono está em Porto Alegre para organizar a entrega. O meu papel, na verdade, foi um ramo de ligação entre as pessoas que querem enviar as doações e as pessoas que precisam receber e fazer esse elo com as transportadoras. São muitas as iniciativas de brasileiros unidos para conseguir doações e enviar o que foi arrecadado às pessoas atingidas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Material que lota aviões. Ontem, uma aeronave saiu de Congonhas com 4 toneladas de doações. Pousou em Caxias do Sul com roupas, cobertores e galões de água. Outras 18 toneladas de donativos foram num voo da Força Aérea Brasileira. Uma multinacional da área de gestão ambiental enviou helicópteros, embarcações e caminhões. O Fernando tem decolado da base aérea de canoas para distribuir alimentos, remédios. Determinadas cidades sumiram, desapareceram. E você vê que são pessoas humildes, são famílias de agricultura. Então, o cara perdeu tudo. O cara perdeu a plantação, o cara perdeu gado, animais. Histórias vividas pelo povo gaúcho que mobilizam. E no mercado, o William se comoveu de novo. Tinha um cliente, um senhorzinho de idade bem simples, bem humilde mesmo, fazendo compras lá. Volta esse senhorzinho do caixa com uma garrafa de água e ele falou assim, olha, não é muito, é o que eu posso comprar no momento. E ele falou com lágrimas no olho, ele falou assim, Deus abençoe, eu acho que isso aqui vai chegar numa família que está precisando, é o que eu posso no momento. E ele falou assim, se cada um fizer o que eu estou fazendo, eu tenho certeza que o sofrimento das pessoas lá vão ser bem menor. Estamos vendo isso. No site paraquendoar.com.br, você encontra formas de ajudar as famílias que estão sofrendo as consequências das chuvas no sul. O QR Code está na tela, que te leva direto para o site, então, paraquendoar.com.br. Ana Paula. É isso, Rodrigo. Até uma garrafa de água faz diferença, que sim, toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigada. Olha, eu vou atualizar aqui agora os números dessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, números de agora de manhã. Chegamos a 90 mortes, são 132 desaparecidos, 361 feridos. Dados atualizados até ontem, segunda-feira, até o dia de ontem. Foram fechados e divulgados agora de manhã. São mais de 200 mil pessoas que estão fora de casa. Quase 80% dos municípios aqui do estado tiveram algum problema com a chuva. O nível do Guaíba não baixou. Aliás, o que a gente vê aqui mostrando, ao longo do Bom Dia Brasil mesmo, a gente foi vendo que a nível da água aqui, nesse ponto, na zona norte de Porto Alegre, foi subindo cada vez mais. A água já pela cintura. e gente sendo resgatada ali, nesse momento, é o que a gente vê o dia inteiro aqui, no trabalho muito intenso de voluntários e de autoridades. Bom Dia Brasil vai terminando, mas a nossa cobertura continua. O encontro, mais uma vez, está com a Patrícia Poeta, aqui no Rio Grande do Sul e atualiza as notícias também para você. Até amanhã. O encontro, mais uma vez, está com a Patrícia Poeta, aqui no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul.